Uma quadrilha que tinha sequestrado o motorista e o segurança do prefeito de uma cidade da Paraíba foi presa. Entre os presos, uma menina menor de idade. Veja comigo, São Paulo. Veja, Brasil. Nestas imagens, a quadrilha que sequestrou o segurança e o motorista do prefeito da cidade de Capurã, na Paraíba, é presa em flagrante no posto da Polícia Rodoviária Federal, na BR-101. Pode algemar, pode algemar. Bora, algemar. Vamos lá. A Polícia Militar de Pernambuco foi avisada que, depois do sequestro na Paraíba, o bandido fugiu em direção ao Estado. Com a barreira montada na altura da cidade de Igarassu, o motorista do carro, com os integrantes da quadrilha, três homens e duas mulheres, foi obrigado a parar. Não, achou uma arma. Tem outra, tem outra. Durante a revista, a polícia encontrou uma pistola .380 do sargento aposentado, que é segurança do prefeito de Capurã. Além da pistola, também foram apreendidos um revólver calibre .38, munições, balaclava, luvas e pouco mais de R$ 900. O sequestro dos funcionários do prefeito de Capurã aconteceu durante a manhã. Eles tinham acabado de sair de uma agência bancária e estavam no carro quando foram surpreendidos pelos criminosos em outro veículo. Uma testemunha viu tudo e avisou a polícia. Durante as buscas, o carro do prefeito foi achado, mas o segurança e o motorista foram levados pelos outros integrantes da quadrilha. Um deles não conseguiu fugir e foi preso minutos depois. Ele é Marcelo Silva Chaves Júnior e já cumpriu quatro anos de prisão por tentativa de homicídio e tráfico de drogas. Está sendo verificado ainda se o Marcelo possui um mandado de prisão em aberto, porque consta no sistema InfoSeg e no Sinesp Cidadão um mandado de prisão em aberto contra o mesmo. Os outros integrantes do grupo só foram presos à noite, quando o segurança e o motorista do prefeito foram libertados. O motorista da quadrilha, Bruno Henrique Gonçalves dos Santos, também é estudante de odontologia. Bruno alega ter sido chamado apenas para realizar uma corrida pelo aplicativo Uber. Ele afirma ter levado os homens de Recife para Pitimbu, uma praia na Paraíba, por volta das oito da manhã. E como combinado, retornou no início da noite para buscá-los. O menino ligou para mim para fazer uma corrida pela manhã. E essa pessoa tem nome? O Marcelo aqui, o morenino, ligou para mim para levar ele para a corrida. E depois fui buscar ele. Que horas você foi buscar eles? Eu cheguei lá sete e poucas. Então ele participou ativamente dessa empreitada, levando e trazendo essas pessoas. Os outros detidos são Robson Vanderlei da Silva, que já foi preso por porte ilegal de arma. Ele ficou preso durante três meses, pagou fiança e foi liberado. E as duas mulheres, Jeane Ferreira da Silva e uma adolescente, companheiras de dois deles. Segundo a investigação, não havia indícios da participação delas no sequestro relâmpago. Elas não têm passagem pela polícia. Os cinco bandidos foram levados para a central de flagrantes do Recife. A polícia acredita que o prefeito de Caporã era o alvo do sequestro.